Fala jovens, no vídeo de hoje a gente vai acampar No vídeo de hoje não, né? A gente vai acampar Eu vou filmar pra vocês aí, pra vocês verem a situação Que eu já tô aqui no meu carro, dá uma olhada Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem E olha o tamanho do meu carro Vamos ver o que dá pra fazer aqui, né? Eu vou desmontar o banco aqui, ó Eu vou tirar essa parte aqui Pra poder caber mais coisa, né? E esse é o lugar que a gente vai acampar, ó Esse aí, ó Tem várias atividades pra fazer A gente vai dar uma caminhada depois do dia E tentar mostrar um pouco pra vocês Gente, já chegou aqui Eu esqueci de filmar como tava o carro Mas tinha isso aqui e a barraca lá dentro É lindo a gente vai ficar, a Jessica ali, ó Fazendo de conta que sabe alguma coisa Olha lá, ó Olha onde a gente vai acampar O carro ali, a gente vai montar a cabeça pra lá com o pôr do sol E é isso aí Agora vamos começar a passar o pau na barraca Você vai pescar, Léo? Ó o Léo, vai pescar, dá uma manhada Primeiro é o pau preto? O preto é maior O que você tá fazendo ali, velho? Presente pra árvore Deixa eu dar um presente pra árvore Tá, tá bom A gente vai filmar, vai Tá bom, não evite ficar pisando na lona, por favor Já levei uma carcada aqui Deixa eu dar um presente pra árvore Tchau, tchau Tchau, tchau 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 o que você tá achando não tá gostando olha lá já estamos com o colchão inflável aqui eu vou ter que ligar o modo noturno mas tá com a nossa luz aqui ó a luz aqui você puxa assim ó ó que chique ó ela apaga você puxa ela acende ó que chique já tá escuro a gente montou a barraca no escuro o carro tá ali dá para ver também vamos dar para o noturno pera aí aí agora liguei o flash ó ó lá já está ali no somente natural na cama arrumou a cama a luz aí o lustre aí ó que que é isso aí que você trouxe aqui tá nossa aqui nessa parte eletrônicos ali na nossa bolsa aqui tá nosso close que a bolsa é ali ali tá o resto da barraca aqui tá a dispensa que tal a parte que guarda o sapato que a parte que a gente identifica as bebidas aqui o fogão tá ali ó deixa eu pôr meu crocs olha coisa tudo no chão aqui ó os bagulhos e perto da barraca aqui tá nosso fogão a nossa cadeira ali tá a barraca do leandro que não tem nada dentro ainda ele levou tudo não dá para ajudar ele não dá para também ele não chegou vai chegar a montar tudo de noite mas não está pronto já o drone para o lado de fora olha aqui ó agora já chegou a família raveli todo mundo montado ali o nosso fogão duas bocas aqui a cozinheira já chegou o carnaval lá dentro começou na barraca o carnaval aqui ó lá luzinha ali o depósito aqui a livre daqui o leo a sua cabana que a nossa fogueira que não podia eu já pôs uma batata ali ó batata ali ó e aí você está aqui ó procurando um negócio estamos aqui com as cozinheiras que ir até o final e aí a gente acordou já vendo o banheiro e tinha um pouco de fila aqui para escair duas pessoas mas ela já foi aqui agora água quente sempre a mulher de um bando já o dia tá gostoso um pouco frio tá 12 graus agora mas tá bom eles também alugam essas casas aí se você quiser ficar não quiser acampar só que você é lugar se as casas eles alugam também a família biscapé ali ó o que tem outro lugar ali a mesinha que lugar de fazer fogo ali vai ser servindo tá gostoso livre tá gostoso com uma picada de cupcake aqui ó toque final ó o beigo agora precisar barraca ó e aí 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 o o de o o o o tá feliz de dormir na floresta assim você queria clariana na floresta faz depoimento aí depoimento eu falei prima kátia vai tentar agora resolveu virar fazer esporte agora não pode ir lá em cima não vai em cima não vai não vai sair do lugar olha aqui tem os negócios aqui tem um arvorismo o arvorismo é 10 pontos por pessoa e a bike é 10 pontos o dia inteiro a bar que tá lá em cima eles alugam um scott que você pode pode mostrar isso que mostrar só e a outra vai passar aí vamos ver a cor da calça agora que saiu tá limpa calça olha que beleza alex que só os forte vai balança para derrubar ele vai liga balança para derrubar ele a no final ele encosta no chão as bairros alugam aquelas aquelas não não é aquelas ali não essa é track vai líbia o furacão chegando liga o furacão o leu aí ó esse esse é zica do pântano vai lá mostra que você consegue vai ae ela tá metadinha muito bem tá cansado já vai quem dá o backfix primeiro ganha hein vai cariana vai vai empurrar pra ficar a ferro vai vai o cara ali é só um pouquinho rapidinho rapidinho Tia! Vai, 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 vai! Quando você faz fogueira, você acha que o negócio fica nervoso. É, aqui, aqui. Mano, mas pro tamanho dessa fogueira, esse negócio pega fogo, velho. O arquinho tá nervoso que nem um balão. É verdade. Ah, verdade. Ó, o Carlinhos é esperto, hein, velho. Mais inteligente que nós, Pedro. É, o Carlinhos também é cultura, ó, lá, ó. Vai. Eu sabia a história. Tava achando que o Carlinhos é bobo? Sabia a história. Só tem cara, só, lá, ó. Sabia a história que aconteceu comigo? Que história? Eu tava, eu tava me pendurando, lutando. Pendurando? É. E daí, eu queria fazer... Puxa você. Daí o pai me ajudou pra cima. Daí eu coloquei meu negócio assim, no cano. E daí depois que eu saí, minha mão, essa corriga, corregou. Corregou? E daí eu caí de pé. Você caí de pé certinho? Nossa, ó a telha de aranha ali. Tá até branco, ó. Olha, você tá vendo? Ali, ó. Ali, ó. Ali, amor. Ué, bolouro. Aquilo ali, o que que é? Tá vendo ali? Que... Olha, avião. O avião. O avião. Ela veio de avião, como ela nunca viu, Léo. Que bela, mas eu já vi ali. Não. Sabia que tinha sapo ali, ó. E esse bichinho aqui, porque... Olha, não é isso. Olha, que bonito. Ó, tem dragão aqui, ó. Dragão. Que alho belo, Léo. Um dragão, ó. Aqui, ó. Ó, garlic, pimenta verde. Eu não sei o que é isso aqui. Esse aqui, eu não sei o que que é, ó. Ó, tem alguém dançando aqui. Sound. Sound. Tum, 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 tum. Tá dançando, Léo, ó. Olha a casa do rato ali. Welcome. Não chega perto ali. Pode ter uma coisa dentro, Léo. Lavanda. Smell. Lavanda. Mint. Tá mintindo. As casinhas. Daqui a pouco sai um negócio correndo aí. Ah, eu quero ver. Tá chamando rato? Como é que chama? Raquinho. Tem um laguinho ali, ó. Pode nadar, quem quiser. Viu, Lívia? If you can, you can swim. Vai sair com o chapéu. Lívia, go swim. Não. Não? Você não quer? Por quê? Você não gosta de nadar? Você gosta de água. Vou perguntar pro Léo. Vamos, Léo, nadar? Não. Só um pouquinho? Não. Por quê? Você nem entrou pra ver. Você é um cara mais corajoso, normalmente. O povo tá piscando ali. Tá vendo? O povo tá piscando. Olha o cogumelinho. Não, Lívia. Ele tá queimadinho, esse. Tá velho, ele enrugado igual a Clarena, ó. Olha o filhotinho, ó. Olha o outro. Velho do burro. Olha o que ficou comendo, que da hora. Parece que tá comendo, né? Parece que tá comendo, né? Mas olha. Ó, de bike aí, ó. Desce, ó. Só com a bota. Tem uns túneis. Tôneis. 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 Olha o menino vendo. Tôneis. O que tá acontecendo, hein, Clarena? Vai, pula na água agora. Vai, Clarena. Pula lá que eu jogo. Ó, tá escrito aqui, ó. Olha que tempo dos árabes, ó. Ó. O que que é? É uma data isso aí? 9 de 8 de 19, é isso? Eu amo cenoura. Olha ali, ó. 9 de 8 de 2019, ali, ó. Eu duvido quebrar essa ponte aí. Eu duvido. É, véi. Da hora de bike aqui. Ó o Jardim, que beleza aqui, ó. Aqui, ó. Tá em cima da casa, hein, Jardim? Três quartos, sala, cozinha e banheiro. Olha lá. É quatro quartos. Tem mais um pra lá, eu acho. De LED, ó. À noite, deve ficar da hora. É, ó. Ah, isso que eu ia perguntar. Pra seguir. É de LED. Vai. De LED. Aqui é a área dos Nutella. Olha, eu trouxe aquela um milho filhinha. E esse eu trouxe LED. Para as pessoas que gostam de preservar a natureza, a ecotooled tem uma fossa ali, ó. E caga lá dentro. Ó o alvorismo de gente grande ali, ó. Vocês conseguem ver uns tocos aqui, ó, grande, ó. Ele é bem alto. Ó, tá vendo a corda lá em cima, ó. Ele é bem alto. Mas aqui tem muita barraca. Eu não gosto de ficar do lado assim, não dá pra fazer muita bagunça. Lá a gente tá mais reservado, só tem nós. Aqui é muita gente, ó. Muita muvuca. Mas aqui tem energia no deles, né. A gente optou pegar sem energia, porque na verdade não precisa de energia. Três dias, tá bom. Ó o café. Tem café pra tomar ali onde aluga as bikes. Aqui é onde a gente que veio. E pra lá é o xadrez. Tem uma piscina, mas tá fechada. Não sei porquê. Aqui é a mansão mal-assombrada. Você vai avadir lá, Léo? Você sabe acender a porta lá? Tem que pôr as peças no lugar. Isso, arruma, Léo. É leve? É bem rápido. Estamos aqui fazendo fogo hoje Vai ter um hambúrguer aqui Os cozinheiros de plantão aqui Ali é o minerador Aí a luz do cabelo Carlinho já foi A casa que está no telefone faz 14 horas Olha lá Olha lá, está pegando fogo Está pegando fogo Está pegando fogo Está pegando fogo Quer pegar o marchamelo aqui Põe no fogo ali Agora é só para encontrar o acampamento Já Tudo pronto, a fogueira ali Agora a churrasqueira Não tem no bar aqui nós Ninguém Só está nós Eu e o Leandro só acampando Todo mundo foi embora de ônibus Agora vai fazer ali e vai comer tudo Sozinho Hoje está Eliana O que foi, Jéssica? Hoje está Eliana Ninguém vai dormir cedo não Então você queria ficar mais um dia? Eu queria Primeira vez de campo Você queria ficar mais um dia? Sim, foi legal É sério Você pode gravar isso Está gravando Eu gostei Eu gostei Qual o seu depoimento? Eu gostei Zero a dez Dez Olha, dez Ela não dormiu o primeiro dia Ela ficou lá brigando Com a calona na cara Com o travesseiro Tudo errado lá Então é só Eu já fiz esse meu vídeo aí Mas aí eu dormi no lugar Que eu dormia E ele viu que realmente Não dava para dormir Onde eu estava dormindo É porque o colchão Ele tem um travesseiro E o travesseiro é muito baixo Porque a hora que você der no colchão O travesseiro vai para baixo Sei lá Acontece um negócio lá Que não é muito bom A gente estava numa descida E a gente estava numa descida também Porque escolheu o lugar errado Culpa do Leandro Isso ótimo Você escolheu o outro esquema? Tudo culpa do Leandro Tudo culpa do Leandro Que catou Deixou a barraca lá Está ficando de noite Eu fui ajudar ele Aí eu liguei a barraca dele Era que era a mina E catou e foi embora E eu fiquei o quê? Me fodi para montar a barraca No escuro No escuro Já acabou a fogueira A carne está acabando Está acabando a comida Acabou a fome do povo Está sol agora E daqui a pouco ainda vai embora Na verdade era para ir embora Era para ir embora Há 11 horas Não A gente resolveu fazer fogueira Com o mato que a gente achou E olha ali Olha ali Um pound Se você achar de fósforo Olha o que está virando ali Uma fogueira Não olha direto Vai subir o fogo Você quer ver? Não pode ficar perto Não pode ficar perto Vai se queimar uma vez Você não vai chegar sem ler Não Eu estou fazendo balito Ai 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 Está quente As gudomatas Do marshmallow Daí Se esse babu estourar Ali vai dar ruim Está pegando Está pegando Caramba A caixinha é resistente Pode for Pode for Mas você pegou Oi Esse foi o vídeo de hoje Dá um like aí E esse foi o campo Que a gente ficou Vou pôr o óculos aqui Ó Só você enxerga melhor O óculos também Ó Olha ele ficou mais fino Tá vendo minha cara ali Ó Esse óculos emagrece? Ó Emagrece Ó Ah então põe o óculos Para você olhar para mim Quando eu ia para a praia Eu gosto de escutar Minha caixinha é alta Mas quando eu ia para a praia Eu fiz um errado aqui Então é isso aí Fui Dá um joia aí Agora quem chegar Na tela da ponteja Faz assim ó Mexe o olhar assim ó Acabei de tomar banho O que está acontecendo aí? Vai até mexendo E aí eu tenho que falar Vamos montar lá Que ainda ocupa aquele espaço todo É melhor mesmo Para não ficar aqui né É E aí E aí